Olá, amigos! Em dezembro do ano passado, estivemos na rua São Sebastião, bairro Conquista, Vitória. A rua nunca tinha visto calçamento, por isso estava assim, detonada, cheia de buracos, muito mato ao redor. Para piorar, a rua tinha uma descida. Todo dia, só precisa ir no médico, só precisa ir no mercado, tem que passar aqui. Tem que passar aqui, claro. Agora, hoje, só está de braço dado comigo, mas e no dia a dia? No dia a dia, mesma coisa. Já aconteceu de só levar um tombo aqui? Eu caí com o chapato alto. A prefeitura tinha lançado um edital para obras no bairro, incluiu as ruas São Lázaro e São Nicolau, mas deixou de fora São Sebastião. O Marcos mora na comunidade há mais de 20 anos e reclamou muito. Você falou que sua casa é lá embaixo e o seu carro está estacionado cá em cima. Por quê? Esse carro já está em uma rua, porque quando chove, o acesso não tem acesso. Não tem como descer. Se descer, o carro não sobe. E aí nós descemos para chegar na casa de um outro morador que vivia uma situação bem complicada. Ele estava passando um perrengue danado. Passei nos trancos e barrancos, apoiei em um, apoiei em outro. Você tem um filho com necessidades especiais. Necessidades especiais, entendeu? Que quando você vê a dificuldade, como é para a gente normal, é para descer. Para ele que está ali, é pior ainda. Nem sai de dentro de casa. Água encanada que também não tinha. Os moradores tinham que improvisar. Está seca, não tem nada. Tem ali o padrão que eles botaram ali, para vir botar o relógio. É o que vocês querem. É o que a gente quer, mas até hoje, nada. Nessa ocasião, a prefeitura garantiu que iniciaria as obras. Aí voltamos em fevereiro deste ano. O serviço até tinha começado, mas o povo queria saber quando ficaria pronto. Dessa vez, o secretário de obras garantiu que a rua São Sebastião seria a primeira a ter o calçamento concluído. Vai começar lá de baixo, subindo, tudo bonitinho. Vai ficar uma rua bacana aqui para a comunidade. Chegou a hora de conferir essa história. Será que deu certo? Tani Cariello, e aí? Agora é com você, hein? Michelitos passou a bola para mim. Estou chegando aqui no bairro Conquista, na capital. Será que agora a rua saiu ou continua do mesmo jeito? Roda a vinheta. Então, valeu, amiguinho! Olha aí como é que está a rua Sebastião Duarte, gente. Depois de muita luta, muito pedido de socorro, o calçamento veio. Está tudo asfaltado, gente, com calçadas, tudo certinho. É o fim de uma espera de uma vida inteira. Ô, minha gente, agora sim nós estamos andando na rua calçada bonitinha. Quem diria que a rua Sebastião Duarte... Para eu descer ali, o Marcos tinha que me dar a mão, me segurar, porque quase que eu saí desbarrancando ali, porque o negócio era feio. Era complicado, porque na época chovia, fazia transtorno para os moradores, para as pessoas que têm problemas na perna, pessoa idosa. Então, graças a Deus e a reportagem que nós conseguimos esse benefício aí, através da prefeitura, de tanta luta, conseguimos. E lembra da Vânia? Nós estivemos na casa dela. Ela tem neném pequeno e também um enteado especial. Se chovesse um pouquinho, não dava para sair de casa. Era um caos. Ela perdia consulta médica e tudo. Agora, o cenário é outro. Mudou mesmo, dá água por voo. Está até melhor agora para subir e descer. Agora, a gente precisa chamar o Uber e vai até a porta da gente. Você me falou que até consulta vocês perdiam? É, até consulta, quando estava chovendo demais, a gente não tinha como sair de casa. Estava perdida. Agora, se tiver médico, se tiver algum jeito, vocês conseguem? É, agora consegue sair de casa. O seu Benedito disse que também está todo feliz com a rua Calçada. Graças a Deus, melhorou bastante. Calçada feita. Agora, nós podemos, né, descer aqui tranquilo, sem precisar estar segurando na mão do outro para não cair. Só alegria. Primeiramente, Deus. Depois, a reportagem, né, que está aí nos ajudando aí nesse processo. Ele só tem uma preocupação. É que a EDP ficou de vir aqui acertar os postes que estão inclinados. Alguns com a fiação já encostando nas casas. Moradores esperam que alguma providência seja tomada nesse sentido também. Então, promessa foi feita. A Excelça prometeu que assim que acabasse o calçamento, ela ia vir e dar início ao trabalho de mudar os portes para o outro lado. Só que, como vemos aí, os portes continuam do mesmo jeito. Acabou o calçamento e continua a mesma coisa. Dona Ana disse que muitos acidentes já aconteceram aqui quando a rua era toda detonada. Inclusive, ela já levou vários tombos, tadinha. Agora, está mais seguro. E para todas as idades. Eu levei muito tombo aqui nessa rua. Caí, teve um dia que eu ia descendo com as coisas aqui, caí. O cara até me levantou. E agora não. Agora a gente pega o Ubi, salta na porta, está ótimo. Faz um churrasquinho de vez em quando aí. Que isso? É. Toma uma cervejinha ali, sentada. E agora a gente pega o Ubi, salta na porta, está ótimo. E agora a gente pega o Ubi, salta na porta, está ótimo.